As cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar. As palavras de uma história, as estrelas a brilhar, Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der, seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do Seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão, pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio, no amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der, seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do Seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu viver, seja oferta de louvor, cada passo que eu viver, vou cantar do Seu amor. Pois enquanto eu viver, seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do Seu amor. Cada passo que eu viver, seja oferta de louvor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor.